Oi gente, tudo bem? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês a decoração da minha sala, como que ficou. Eu fiz tudo temático de Natal e eu quis brincar muito com as cores, vermelho, verde, dourado, prato, as cores realmente do Natal. E ficou uma graça e eu gastei super pouco. Então vamos lá que eu vou mostrar tudo aqui na sala para vocês. Vou começar pela cortina da porta e eu coloquei esses pendentes aqui, dourados, que a gente usa para agarrar a árvore. Tem outro espondidinho aqui. Ficou assim, ó. Nessa outra cortina aqui eu fiz assim também, ó, com as douradinhas. E aqui nesse cantinho aqui eu peguei essa árvore de Natal que eu já tinha no ano passado, coloquei alguns enfeites, coloquei uma toalhinha, forrei a mesinha que eu já tinha aqui amarela. Então ficou assim. Aqui no sofá eu coloquei um chale vermelho, essa almofada aqui que tem vídeo no canal ensinando como fazer. E essa pratinha aqui foi super fácil de fazer também. Eu só peguei a fita envolvendo a almofada que eu já tinha e coloquei um lacinho aqui na frente. E ficou super bonitinha, parecendo um presente. Essa aqui também foi eu que fiz de feltro. E ali tem a outra, Feliz Natal. Então ficou assim o sofá. E agora ali naquele cantinho tem uma plantinha, então eu só coloquei uns cordões no dourado, coloquei uma boazinha de Natal aqui no meu time-mail, gente. Eu tava super legal pra vocês ficar decorando a sala, a temática de Natal. Olha, eu tirei essas fotos do ano passado, do mês, porque eu revelei esse ano e coloquei todos os meus porta-retratos, ou quase todos, né, de Natal, assim, com as fotos deles. Então olha que lindo, velho, esse aqui. Aí aqui tem o dali, esse bebêzinho que eu tirei no ano passado. Essa garrafinha é uma garrafinha de Einstein, que eu tenho que me tragar, eu coloquei. Esse bonequinho de Minerva, cara de malvado também. E aqui, ó, eu coloquei esse aqui viradinho. Coloquei algumas bolinhas e achei que ficou super legal. Aqui embaixo, gente, também tem uma foto de Minerva de Natal, e as outras são fotos comuns. Eu não pude colocar muita coisa aqui, porque eu tenho crianças, então eles acabam derrubando tudo, né, então eu tive que colocar mais um alto mesmo. Ficou, olha que gracinha. Ficou super bonitinho, né, ali a paredinha de quadros. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não esqueça de avaliar o vídeo e dar joinha aí, ó. E se inscreva no canal, se você não é inscrito. Gente, eu não gravei um tour tudo pela casa, é porque já tem tour aqui no canal. Se vocês não viram um tour pela sala, eu vou deixar aqui no link pra vocês, tá bom? Eu espero muito de coração que vocês tenham gostado. Eu achei super fofinha a minha decoração de Natal aqui, ó. E eu gastei super pouco. Se vocês querem saber valores, deixe aqui nos comentários, tá bom? Um super beijo pra você. E até mais. No próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês como ficou a decoração da minha sala de jantar. Tchau. 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 Tchau.